Como que surgiu essa ideia? Ele surgiu com os proprietários, na época eles foram para um restaurante que fica em Nova York Eles pegaram a ideia de lá, que lá tem os garçons cantores, só que lá eles cantavam operetas Eles adaptaram a ideia e colocaram, como se diz, uma proposta mais de garçom cantor tocando musicais da Broadway Eles fazem entradas, geralmente começa a partir de umas nove e meia A gente canta músicas da Broadway no geral e a gente tem um repertório de 200 músicas Então a gente não canta a mesma música todo dia A gente faz uma entrada de três músicas a cada 20 minutos Então nesse meio tempo é que a gente serve E aí vamos conciliando, né? A gente tem que ficar bem ligado Na verdade nós somos já cantores, enfim, atores de outros lugares A gente vem aqui, atende o pessoal E tem que ficar esperto para atender o público da melhor forma possível E assim que toca uma musiquinha a gente se prepara no lugar Tem os números que a gente fica ligado A gente apresenta o número para nós Fantasma da Ópera, Mágico de Oz, Money Money, Cabaré Esse tipo de musicais que são bem conhecidos do público em geral E o show é feito aqui em cima? Então em qualquer parte do restaurante que você esteja você consegue acompanhar e visualizar? Por exemplo, quem senta aqui consegue ver bem aqui e aqui Se a gente faz o show mais para lá, quem está lá vai ser mais favorecido Sempre você vai ter que dar uma viradinha Ou às vezes está bem na sua frente, ou às vezes mais lá em cima Depende muito da música, do número, etc Como se eu tivesse um teatro dentro de um restaurante O diferente é que quem canta te serve na mesa também Exatamente, eles servem também Eles trocam água, servem vinho, servem couvert Eles são garçons Eles são garçons Exatamente, são garçons cantores E tem uns acessórios ali também Umas penas, uns colares de pérola Tem os acessórios que eles usam, dependendo da peça, do musical que eles forem interpretar Usam guarda-chuva, usam boas, usam chapéu Bem colorido, essa coisa bem de musical mesmo Bem de teatro para entrar no clima E combina muito bem porque o espaço é clean Então o restaurante é clean e toda a magia, a cor, vem com o show Toda a decoração bem, seguindo essa tendência branca, o clean Que aí acaba tendo uma harmonia super agradável E os destaques do cardápio são Salmão grelhado com purê de batata e moruteriac E filé mignon com risoto de rúcula e brilhos Para acompanhar, Mamma Mia! A junção de gastronomia com entretenimento Então a pessoa que vem aqui realmente adora tanto curtir o show quanto comer bem Curtir uma noite agradável, seja com o marido, seja com a família, seja com a esposa Enfim, seja com os filhos, com a empresa Enfim, atrai todo tipo de público E a fachada, ela remete a um dos bairros de Nova York que é o Brooklyn Então o prédio é feito de alguns andares, tem uma escada de emergência A decoração externa dos prédios lá de Nova York com essa carinha mesmo de escada de emergência Com tijolinho, o pé direito alto, a metragem lá de fora também super alta Com praticamente quatro andares Então basicamente foi seguir essa decoração de lá mesmo Não tem cara olhando de fora de um restaurante, né? Tem cara de um prédiozinho Um prédiozinho com estilo de sorro Mas etc. A cada vez mais E a embarazo já E a juventura Legenda Adriana Zanotto